Nesta escola particular de Bauru, a Copa já começou. O caderno estampa as cores do mascote. Até o dia 12 de junho, início da competição, vários conteúdos serão trabalhados com os alunos. Conhecer os times da Copa, os países, né? Conhecer o conteúdo de cada país, capital, mapa-monde. Quanto a matemática, temos as tabelas, os gols, né? Todas as disciplinas a gente pode encaixar alguma matéria sobre a Copa. A torcida pela seleção vai ser grande. Depois pegando a Copa, assim, uma alegria, assim, pensando que o Brasil pode ser campeão. Que o Brasil possa vencer e que eles têm boa sorte, que eles podem dar que a nossa confiança esteja certa. Eu gostaria, uma vez, assim, de poder ir no estádio assistir. Mas se não der para ir para o estádio, vai ver na TV? É, na TV. Quem você acha que vai ser o cara do Brasil na Copa? Ah, eu acho que o Neymar, né? Quando os jogos começarem, a rotina vai mudar. As aulas no período da tarde serão interrompidas mais cedo por causa das partidas da primeira fase. As escolas particulares têm autonomia para definir como fica o calendário, desde que sejam cumpridos os 200 dias letivos. Esse ano a gente não alterou o calendário em função dos jogos da Copa do Mundo por ser dois jogos só dia de semana e ser no finalzinho da tarde. Então, nos dias de jogos, os alunos da tarde só sairão um pouquinho mais cedo. Se o Brasil passar para a segunda fase, muda alguma coisa para vocês também? Não, também não altera porque é período de férias da escola. Nas escolas da rede municipal, o esquema vai ser o mesmo. Os alunos do período da tarde serão dispensados nos dias de jogos. Essas aulas serão compensadas. No caso da rede estadual, o calendário foi pensado, levando em consideração o deslocamento de uma grande quantidade de alunos. Só aqui em Bauru, são 46 mil matriculados. O primeiro semestre já começou mais cedo e as férias do meio do ano vão acompanhar as datas dos jogos da Copa. E aqui, em Bauru, as aulas param de novo no segundo semestre por duas semanas por causa dos jogos abertos. Reorganizamos o calendário de forma que as aulas deste ano, 2014, começaram em 27 de janeiro. Uma semana antes do que normalmente acontece. No mês de junho e julho, nós teremos 15 dias de recesso e 15 dias de férias. O que, em outros anos, aconteceram no mês de julho, exclusivamente. Nós antecipamos usando junho. E também nós vamos ter os jogos abertos também. Isso faz uma diferença porque em novembro teremos a parada. São 10 dias úteis, onde nós teremos uma semana em recesso e os outros cinco dias já de compensação de aulas aos sábados durante o ano, para que essas duas semanas possam ser dedicadas aos jogos abertos e as escolas possam receber os atletas. Com as alterações, o segundo semestre ficou mais longo. A orientação da diretoria de ensino é diversificar o conteúdo para que as turmas continuem focadas nas aulas. Pensando que nós temos um ano bastante rico em termos de temas diferentes, como é o caso da Copa do Mundo acontecendo no Brasil e também nas eleições. Então, projetos voltados à Copa, voltadas às eleições, sem ter nenhum prejuízo dos conteúdos. Mas que isso possa, em termos de metodologia, ser pensado de maneira que o aluno se sinta motivado, se sinta interessado, traga o que acontece fora da escola para dentro da escola e que os dias transcorram com tranquilidade e com sucesso no processo de aprendizagem. Então, vamos lá.